O Memórias Gigante hoje volta ao tema da SAF. Por quê? Ah, fica ele insistindo no tema de SAF, 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 que chatice. Não, o cara do internauta, o cara do colorado, o cara da colorada. É um tema necessário e urgente, porque a SAF está vindo aí, vai ser uma realidade para o futebol brasileiro e talvez mesmo até para o Inter, em prazo talvez de dois anos. Nosso convidado de hoje, Aode Cunha, ex-CEO do Inter, ex-secretário da Fazenda do governo, Ieda Crucius, e, sobretudo, os principais economistas do Brasil. Está aqui o Aode para conversar com a gente hoje no Memórias para dizer o que o futuro reserva para o Inter e a SAF. Com vocês, Aode Cunha. Depois do programa, assistam, curtam e, por favor, deixe seu like para fortalecer o canal. Bom programa. O Memórias Gigante hoje, como prometido, é Memórias Gigante também, porque fala um pouco do passado, mas também é, digamos, Memórias do futuro, porque é algo que vai impactar, certamente, o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas também, com certeza, o internacional. O Memórias Gigante hoje recebe Aode Cunha, economista, um dos principais nomes do país na área, secretário da Fazenda do governo, Ieda Crucius, enfim, doutor, pós-doutor em economia, mestre em economia, mas, sobretudo, que nos interessa aqui, foi o primeiro CEO do Inter também, em 2011, no início da gestão, Giovanni Luíde. E está aqui o Aode para a gente conversar sobre a SAF, a brasileira, né? Está movimentando aí Vasco, Cruzeiro e Botafogo, e certamente dará o norte para o futebol brasileiro nos próximos anos. Aode, obrigado pela presença aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite para debater um tema que ainda é muito espinhoso, né? Até mesmo para nós, jornalistas, que a gente está tentando ainda entender bem, compreender bem como vai ser essa sociedade anônima do futebol brasileiro. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Leandro, é um prazer poder estar falando contigo aí, com quem te assiste, do Memórias do Gigante, com satisfação. Aode, primeiro, só a gente fazer uma introdução, né? Eu acho que a época lá na gestão Luíde, quando tu assumiu como CEO do clube, era uma ideia nova para o clube, e talvez, não sei se tu concordas, talvez uma ideia muito avançada para a época do Inter, que o Inter vivia, né? Porque tu fica no cargo ali cinco, seis meses, se não me engano, e aí aquela incompatibilidade entre economia e necessidade de gastos no futebol acabou encurtando o teu período no Inter, né, Aude? É, na verdade, foram cinco meses, né? Eu realmente, naquele momento, me animei bastante, né, com uma proposta do desenho que tinha sido me oferecido, né, prometido, pelo Giovanni, que tinha ganho as eleições, né, e uma nova diretoria, e que tinham esse desejo, ao menos, essa ambição de montar uma estrutura de gestão profissional do futebol, né? E isso acho que envolvia um conjunto de desafios que não eram pequenos, e concordo contigo, eu acho que não se tinha um ambiente, talvez, favorável para aquilo que se gostaria de fazer, ou que eu, pelo menos, imaginava que deveria ser feito, eu acho que é um ambiente, talvez, que mesmo hoje, vários dos clubes ainda, talvez com algumas exceções, que a gente olhe, mas ainda tenha bastante dificuldade, e naquele momento, também, eu diria que teve um complicador adicional, que foi o desafio do debate sobre o modelo de construção do estádio, né? Então vai reframar o Beira-Rio, verdade. É, do Beira-Rio, né, se tinha uma direção anterior, queria fazer um modelo de construção com recursos próprios, né, sem ser preço fechado, eu, enfim, tinha um desenho de várias frentes, eu achava que o mundo tinha... Se me permite, só para corroborar, quando vocês assumem, ou na gestão assume, parte da social já estava colocada abaixo, né, pelas máquinas? É, na verdade, assim, quando eu fui convidado, ainda no final, antes do início de 2011, tinha convidado em 2010, a gente fez uma discussão, eu tinha várias proposições, que eu achava que o clube poderia avançar, o modelo de gestão comercial dos patrocínios diferentes, o próprio modelo de como o Inter conseguia se desenvolver, atletas, talentos e ter uma maior participação, né, nos percentuais dos contratos, isso envolvia, eventualmente, algum modelo de contrato financeiro novo, onde os torcedores pudessem investir nos jogadores, então, tinha várias frentes, mas aí, quando eu aceito o convite, eu me deparo com um desafio que, para mim, era decisivo para o futuro financeiro do clube, que era um modelo que, no meu entendimento, botava muito em risco o futuro financeiro do clube, que era um modelo de construção do estádio com recursos próprios, sem ter um modelo comercial definido, sem ter business plan definido, sem ter fonte de financiamento definido, e mais do que isso, o que mais me preocupava, sem ter um tamanho final de quanto que custaria a obra, né, e eu me lembro que eu falei desde o início, Giovanni, independente de quem vá fazer essa obra, para mim tem um ponto que é fundamental, ela precisa ter um preço fechado, nós precisamos saber desde o início quanto é que vai ser o custo dessa obra, né, porque o que a gente sabe, e não é só de estádios, no modelo de construção civil, por diferentes partes no Brasil, a gente sempre tem uma história de se sabe como começa e não sabe como se termina, né, isso no clube de futebol, que já tem, às vezes, muita dificuldade de gerir o futebol, fazer obra, nunca foi expertise do clube, então, agora, este debate, ele tomou uma energia brutal, né, e eu acho que no final acabou tendo a solução, que foi a melhor solução para o clube, eu acho que hoje o resultado é concreto, a gente vê clubes que tomaram dívida por conta própria, como Corinthians e outros que foram quebrados, apesar de ter, né, Corinthians tem uma dificuldade gigantesca, todos que tomaram dívida bancária, e o Inter conseguiu fazer um modelo de preço fechado, transferiu essa dívida para uma SPE, que tem um outro tomador dessa dívida, então, acho que foi um modelo bastante exitoso, mas ele consumiu muita energia, e aí, em seguida, é quando, se teve que ir para outras frentes, que eu acharia importante o clube ir, como, por exemplo, ter um outro processo de reavaliação de todo tipo de patrocínios, de comercialização do clube, eu achava que o Inter era relativamente tímido, olhava só para os patrocínios locais, não prospectava em outros centros novas oportunidades, a própria questão do modelo de como o Inter valorizava e se relacionava com os empresários no futebol, tinha temas delicados, que eu reconheço, e em determinado momento... Tinha que enfrentar, né? Tava ali para isso, né? Te contrataram para isso, né? É, eu me lembro, assim, eu sempre tenho uma relação muito boa com o Giovanni, até hoje conversamos, e ele mesmo reconhece que teve essa ação importante e, por outro lado, não se conseguiu avançar em outras, e eu me lembro lá, pelas tantas, o próprio Giovanni me disse, ah, hoje, tá indo tudo muito bem, mas quem sabe a gente vai num ritmo mais devagar e você se foca mais nessa parte administrativa, financeira, administrativa, patrimonial do clube. E eu disse, Giovanni, o problema é o seguinte, o futebol consome 90% dos recursos do clube. Não tem como se pensar um modelo de gestão diferente, mais profissional, para o clube, se não enfrentar temas difíceis da área do futebol. Claro. E aí eu acho que foi um pouco esse desenho, não se deu para avançar mais, e também por conta de que, politicamente, é muito difícil. Os clubes de futebol têm muitos interesses de diferentes tipos, têm um modelo de eleições que acaba fragmentando muitos apoios, e isso no Inter também tem ocorrido muito. E naquela época também, o Inter vinha de uma guerra civil, praticamente, na eleição, afatado contra o Giovanni. Exato, exato. Isso realmente influenciou e acabou exigindo um esforço muito grande no debate sobre o estádio. Então, quando termina aquilo, eu acho que era um momento, que para mim ficou claro, que o clube, a diretoria eleita, eu até compreendi isso, não tinha energia naquele momento para fazer outras batalhas nessa frente. E aí eu achei que, também do meu lado, pela minha característica, eu não me conformaria simplesmente a gente passar a fazer dois anos e, no final, não entregar algo realmente diferente. Até na questão dos patrocínios, que tu comentaste, Aode, Inter, e não só Inter, o Grêmio também, acabam se agarrando só ao Banri Sul, daqui a pouco, até por ter facilidade de garantias bancárias, as coisas que a gente sabe bem, e não vão adiante, parece, parece que o Banri Sul serve como uma âncora, um porto seguro para os dois, mas também é um limitador daqui a pouco, de conseguir os patrocinadores maiores, patrocinadores nacionais, por exemplo. Não, e é mais do que isso, sabe, Leandro, eu acho que é um bom exemplo, mas não é só o Banri Sul, se você pegar, claro, de vez em quando muda um pouquinho, mas a gente pega aí, nos últimos 15 anos, 10 anos, a camisa do Inter e do Grêmio é a mesma. Naquela época, o Inter estava jogando, ia para jogar a final do Mundial, o Grêmio vinha no período de segunda divisão do brasileiro, e os patrocínios eram os mesmos, e na maioria das vezes, os valores eram os mesmos. Então, isso não faz sentido, num espaço, faz sentido regionalmente, localmente, para o custo de exposição do patrocinador, mas isso é mais uma justificativa que um clube do tamanho do Inter, que tem atratividade, deveria prospectar outros mercados, prospectar ir a São Paulo, e na fronteira gaúcha de Paraná, Santa Catarina. Então, isso já entra um pouco nessa nossa discussão, de como os clubes, muitas vezes, deixam de explorar o potencial comercial do negócio, de um produto, e ficam em umas soluções tradicionais que muitas vezes são menos conflitivas, são mais confortáveis, mas fica muito dinheiro que deixa de entrar para os clubes se forem geridos de uma maneira mais profissional do meu ponto de vista. Sem dúvida. Aonde, então, para entrar no nosso tema, na prática, agora já que a gente está falando em dinheiro para os clubes, enfim, e também em política de clube, em facções políticas de clubes, como tu imagina que vai funcionar a sáfia brasileira a partir de agora? A gente tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, inclusive ganhando uma injeção de 100 milhões de reais agora nos próximos dias, e também o Vasco agora. O que tu imagina que vai acontecer? Quais são os próximos passos do teu entender aonde? Bom, então, Leandro, eu acho que são duas avenidas ao mesmo tempo que estão acontecendo e que podem, de um lado, ser muito promissoras para o futebol brasileiro e para os clubes, na minha opinião, mas ao mesmo tempo elas podem representar uma ameaça, um risco para aqueles clubes que não conseguirem explorar ela de maneira eficiente e que passem simplesmente a assistir outros que o façam. A SAF está longe, na minha opinião, de ser uma solução mágica para os clubes, a grande solução para os clubes é melhorar a sua gestão, sua gestão administrativa, financeira, do futebol, mas ela é um instrumento interessante, que é a sociedade anônima do futebol e que permite um modelo contratual que dá mais garantias a potenciais investidores no futebol. Essa é a grande diferença, a gente não tinha esse instrumento, muitos investidores que gostariam de investir no futebol brasileiro que investem numa Premier League na Inglaterra, na La Liga da Espanha, na MLS dos Estados Unidos, olhavam para o Brasil e disseram, é que eu não tenho garantia nenhuma, eu vou botar um dinheiro lá, eu vou ficar à mercê de oscilações políticas no mundo político de cada clube e não tenho garantia nenhuma. A SAF, que é uma lei que foi promulgada no final do ano passado, ela tem lá uma série de detalhamentos para o clube que assina que dá garantias aos investidores e dá alguns mecanismos adicionais de incentivo. Ela, por exemplo, permite que a SAF pague 5% lá de imposto de renda, de 5 a 10, contra o imposto do clube empresa que vai de 25 a 30, é muita diferença. Então, esse é um recurso que acaba sobrando no clube barra empresa, que não existe hoje no modelo de clube empresa, o Bragantino lá, a Red Bull, quando fez isso, paga de 25 a 30%. Depois, tem o mecanismo que possibilita a SAF fazer emissão de debêntures, que é um instrumento financeiro que pode captar recursos de prazo mais longo, acima de dois anos, em condições mais favorecidas do que, eventualmente, os clubes estarem pegando recursos de curto prazo nos bancos. Então, tem um conjunto de mecanismos e garantias que, no fundo, permite que mais recursos possam migrar para o futebol, e isso a gente tem visto, nesses movimentos, começando com Cruzeiro, agora Vasco, Botafogo, ainda restritos, eu diria, aos clubes que estão em dificuldade financeira maior, se apegando, principalmente, ao fato que esses investidores estão colocando algum recurso de curto prazo para saneamento de dívidas, mas é um horizonte bem interessante e que está acontecendo, isso que eu queria chamar a atenção, a gente está falando muito SAF, mas paralelamente a isso e já mesmo antes disso, começou uma rediscussão entre os clubes brasileiros sobre a criação de uma liga, da liga do futebol brasileiro, que é um outro mecanismo, na SAF nós estamos falando sobre investimentos indo para cada clube individualmente que se dispõe a fazer isso, mas tem outro desafio que é melhorar a organização do futebol brasileiro e que os clubes nunca conseguiram avançar, eu lá em 2011 quando entrei, uma das coisas que eu participei e que foi muito interessante de ver, era naquele momento tinha uma janela de renegociação com a Globo e que dava uma oportunidade muito grande dos clubes eventualmente ter um modelo diferente e que não deu em nada porque os clubes acabaram se dividindo, o Flamengo saiu, saiu o Corinthians e agora tem essa janela de novo. Então, os dois mecanismos, uma nova liga que pode trazer bem mais recursos e paralelamente SAF para cada um dos clubes é um momento diferente realmente. Tu pega esse exato momento onde? Desculpa, o cachorro agora está latindo, sabe como é que é home office. Eu também tenho um aqui, eu te entendo. Enfim, em 2011, se não me engano, a gente já tinha tido a implosão do Clube dos 13 uns meses antes, com aquela cena do Corinthians, o Corinthians meio que começou a implodir o Clube dos 13, enfim, acaba aí, com isso os clubes perdem força, uma força coletiva, digamos, para a negra renegociar e vai cada um por si como sempre foi no Brasil, ou quase sempre foi, melhor dizendo. Com a SAF hoje, claro que, por exemplo, a gente hoje tem clubes com realidades financeiras muito diferentes, muito dispares, como o Inter, por exemplo, pegam o Inter e pegam o Atlético Mineiro, pegam o Inter e pegam o Flamengo, pegam o Inter e pegam o Palmeiras. Não se tem garantia que todo mundo virando SAF, uns não se grão mais poderosos que os outros, por exemplo, um pouco o Atlético vai seguir mais poderoso que o Inter, financeiramente, como é que a gente consegue talvez calcular esse risco daqui a pouco? Puxa vida, vende as ações do clube e vai continuar com o poderio ínfimo de investimento comparado com outros. Daqui a pouco um potencial menor do que 5, 6 clubes e tu vai seguir sem ganhar nada. Como é que se calcula esse risco? Se é possível calcular isso? É uma bela provocação essa e acho que é uma preocupação que o conjunto dos clubes tem que ter e que pode, por exemplo, ser mitigado nas discussões da liga, do formato da liga. Nós temos diferentes modelos no mundo. Nós temos um modelo, por exemplo, um modelo espanhol que foi altamente concentrador de poder e de recursos financeiros no Real Madrid, no Barcelona, o Atlético se virando, mas era isso. A pergunta sempre era se era Real Madrid, Barcelona e, de vez em quando, o Atlético, talvez, com uma zeta. Mas são ali três clubes. Por outro lado, a gente tem alguns modelos como o da própria Premier League, que é um modelo onde todo mundo ficou mais rico, mas ainda assim tem um modelo de redistribuição de recursos que ameniza um pouco. Eu não acho que você vai conseguir resolver tudo através de redistribuição, mas eu acho que a liga ela pode, sim. E como se ela liga de outros esportes, nos Estados Unidos... Mas também, perdão, desculpa te interromper, só para falar da Premier League, tem uma redistribuição melhor, mas, por exemplo, a gente só tem aí um outsider dos últimos anos que é o Leicester, né? O resto é sempre a mesma turma que ganha, né? É Chelsea, é Liverpool, é Manchester e para por aí, né? É um grupinho de três, quatro que ganham e ninguém mais consegue surgir e se manter, né? É, eu acho que, sim, talvez uns quatro, né? Se a gente for pensar no número de torcedores da Inglaterra... Vamos lá, a gente está falando de Chelsea, Manchester United, agora está um pouco pior, City... City, agora, que é relativamente novo com esse poder. Então, a gente tem ali quatro clubes... O próprio Tottenham e o Arsenal, que são times tradicionais e faz horas não chegam também, né? É, é. Eu acho que, enfim... Mas, assim, vai ser... A gente tem que pensar o modelo da liga, os clubes individualmente eles vão ter... E aí eu volto ao meu ponto, né? Eles têm que melhorar individualmente. Se eu for pensar, né? Eu, como torcedor lá do Internacional, o que é que eu gostaria? Eu disse, olha, eu tenho muito claro que, por exemplo, hoje no Campeonato Brasileiro, numa futura liga, nós temos um clube, para mim, que está muito à frente e estará muito à frente de capacidade de recurso orçamentário, que é o Flamengo, né? O Flamengo vai ter um orçamento, para esse ano, em torno de 960 milhões de reais, perto de um bi, né? É diferente de Atlético e Palmeiras, que são clubes que estão com muitos recursos, mas a gente sabe que tem situações muito específicas. O Atlético tem um grupo de quatro empresários que já delimitou, inclusive, que esse ano tem que começar a colocar menos recursos. O Atlético tem que se virar sozinho. O Palmeiras tem uma... Melhorou muito, tem a história do estádio, mas tem uma dependência muito grande de um patrocinador específico, casualmente, é a própria presidente do clube. Então, assim, agora o Flamengo descolou e irá descolar no meu ponto de vista. E aí a gente tem que ser inteligente e pragmático, né? Se você pegar um clube, por exemplo, como o Manchester United, o Manchester United tem 3,5 milhões de torcedores na Inglaterra. Claro que tem muitos torcedores e recebe recursos da Ásia. Mas se eu pego um clube como o Flamengo, na última data folha, tem 42 milhões de torcedores. A gente está falando de um clube aqui que tem quase 15 vezes o número de torcedores do Manchester United e ainda tem um terço do orçamento, né? Ele vai para um bilhão do Manchester United e tem 3 bilhões de reais. Mas ele pode, tem enorme potencial para crescer. O Brasil como um todo, claro que tem uma renda bem inferior à Inglaterra, aos países da Europa, vamos falar uma renda per capita de 20%, mas tem o número total de torcedores que é fabuloso, que é muito grande. Então ele tem uma massa de renda que é muito grande e mal explorada. No Brasil ainda é o evento, é o evento do jogo, agora mais a televisão, você não tem colocação de produtos, você fica restrito à sua localidade. Então, assim, agora, esses clubes vão ter que se mexer. Com o SAF, mas, e o Flamengo acho que fez um modelo, está com um modelo diferente, não sei quanto tempo vai conseguir manter, mas é receita ordinária com despesa ordinária, não tem receita extraordinária, é neste tamanho. E aí depois, tem essas exceções de Palmeiras e Atlético, e a SAF, eu acho que ela vai começar a penetrar justamente nos clubes médios. Primeiro os endividados, depois os médios, que vão ter mais facilidade de fazer essas discussões, porque não tem os conselhos deliberativos, que são mais fragmentados, a discussão política é mais acalorada. E aí o meu receio é que clubes, Inter, Grêmio, mesmo a falar de um Atlético, clubes que estão ali, se acostumaram a disputar títulos, que estão lá no patamar superior, fiquem empretados nesse meio. Um clube com muita capacidade financeira e outros médios. Só para dar um exemplo, para não falar demais, é Bragantino, Bragantino e Red Bull. O Bragantino fez essa subida de patamar, inclusive para a final de Sul-Americana, disputando a vaga na Libertadores, muito rapidamente, colocando 100 milhões de reais do investidor no ano. o Vasco, se fechar o contrato com a 77 Partners, ele tem primeiro uma antecipação de dívida emergencial, como o Botafogo está fazendo, recebe os 70 milhões, mas se ele fecha o contrato todo, ele recebe 700 milhões de reais em três anos. Então, nós estamos falando mais do que o dobro do que o Bragantino recebeu por ano durante três anos. Então, o que eu quero dizer com isso é, a Liga vai poder ter alguns mecanismos de diminuir essa desigualdade de potencial, que é o que eu estava te referindo, essa preocupação que eu acho que eu também tenho, mas, atos da vida, os clubes estão se mexendo e vão se mexer de maneira diferente. Então, individualmente, cada um deles vai ter que fazer um esforço adicional que não for fazer no passado. No passado, a gente teve muito tempo, muitos clubes disputando, em parte, por uma igualdade, Leandro, que vinha de muita ineficiência, geral na gestão dos clubes. Hoje, o que eu tenho é o seguinte, com estes mecanismos novos, você pode ter alguns clubes que vão ter muito mais recursos financeiros que os outros. Então, eu acho assim, de uma maneira geral, a qualidade do campeonato em termos de qualidade de jogadores e dos times vai melhorar, eu não tenho dúvida disso, mas tem um risco, sim, de ter muita desigualdade, porque terá clubes que provavelmente não vão dar os passos. E os passos é que, de novo, não é SAF isoladamente a liga, é uma melhoria mais rápida na capacidade de gestão dos clubes. Agora, uma questão mais específica de Inter, assim, ao aditio, te pergunto. Vai depender muito também, eu imagino, do interesse de... Isso a gente está falando num plano teórico de que todo mundo vai virar SAF, ou o Flamengo não, mas, enfim, quem precisa vira. Vai depender muito também, eu acho, do interesse do comprador, entre aspas, daqui a pouco se quer só fazer dinheiro ou se quer realmente ter interesse em ganhar títulos e depois fazer dinheiro no primeiro momento. Como é que se... Como é que se... Não é nem... Eu acho que é uma questão que tu conhece bem, mas eu acho que não é nem buscar esse ser iluminado, assim, que pense primeiro nos títulos e depois em vender, em fazer lucro. Mas como é que se consegue esse parceiro, digamos, ideal? Como é que se busca essa pessoa, digamos, entre aspas, iluminada? Primeiro, pense em títulos depois de fazer dinheiro e revender, sei lá, suas ações ou algo assim. Outra ótima pergunta e eu acho que essa, na minha opinião, é a tarefa principal dos clubes do Brasil e eu, como Colorado, acho que é a principal tarefa da direção do clube. Você tem potencialmente muitos e muitos diferentes investidores de diferentes tipos, de diferentes características, pensamentos mais de curto prazo, mais de longo prazo, os modelos de contrato, a SAF dá parâmetros sob as quais um contrato pode ser feito entre o investidor e o clube. As regras contratuais, elas vão ser estabelecidas entre as partes. Então, assim, o que eu acho que é muito importante para qualquer clube, e no caso específico do Inter, é o clube realmente se preparar, estudar o mercado, prospectar potenciais investidores, ver aquilo que quer. Tem toda uma discussão, evidentemente, é um clube que tem um processo de eleição entre sócios, que escolhe seus conselheiros, isso vai ter uma discussão ampla no conselho, essa tramitação mais lenta em clubes como o Inter é natural, terá que ser feito assim. E até por isso, talvez seja importante usar esse tempo para não tomar decisões por uma demanda externa que vem, e tomar decisões baseadas em movimentos que são importantes. O clube, dependendo dos movimentos, vai dizer o seguinte, olha, se eu quiser determinado tipo de investidor que eu acho que é mais... Que vai me dar mais chance de ser mais competitivo, pensar mais em longo prazo e menos no curto prazo, mas ter uma transição... Tem várias características diferentes. Ele vai ter que se movimentar para isso, ele vai ter que estudar o mercado, ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que ver qual é que é o melhor mercado, onde é que estão os melhores tipos de investidor, é family office, é fundo de investimento, é investidor individual, né? E isso, a gente, felizmente, já tem N exemplos, porque há inúmeros diferentes tipos de investidores no mercado europeu, nas diferentes ligas, na LMLS, o que não dá para fazer é você só ficar esperando quem é que bate no seu corpo. Claro. Eu não estou dizendo que o Inter está fazendo isso, eu não estou dizendo que os outros... Não, não, claro, a gente está... Ponte óbito. que isso é muito importante. E isso volta ao meu ponto, Leandro, não é um instrumento ou uma lei que vai salvar os clubes. Claro. Esse instrumento ou uma lei pode dar uma oportunidade e pode até pressionar os clubes para que eles estejam mais focados neste tema, melhoria da gestão. A melhoria da gestão e a profissionalização da gestão também é isso, também é ser mais proativo na busca de melhores oportunidades. Claro, porque aquela coisa, hoje, daqui a pouco, se tu era um cruzeiro que tinha duas alternativas, o Virasaf e o Fali, né? A grosso modo. É diferente tu entregar, entre aspas, evidente, um clube minimamente saneado e com um recurso. Daqui a pouco, tu não está no desespero para encontrar, daqui a pouco, o Aode SA ou o Leandro SA. Tu pode escolher uma terceira via daqui a pouco, tu pode determinar as tuas diretrizes, determinar o que tu quer para o teu futuro. Mas aí, outra questão, e até pode ser uma pergunta um tanto ingênua, mas eu acho que tu é a pessoa ideal para responder, já que tu conhece o mercado, conhece esse lado do executivo. Na tua opinião, Aode, o clube daqui a pouco se torna uma SAF. Ele, de certa forma, vai perder a sua alma, sua identidade, ou isso é uma pergunta ingênua, é um imaginário que não existe mais? Não, eu acho que essa é uma preocupação que eu vejo bastante forte entre os torcedores. Nós já vimos no passado também em vários desses movimentos de aquisições de clube, de entrada de investidores na própria Europa, muita discussão sobre isso. E eu acho que, de novo, esse é um amadurecimento sobre o tipo de modelo que um clube quer fazer. O clube, de novo, ele vai fazer um contrato onde o contrato é uma negociação entre duas partes. Ele pode colocar cláusulas das quais ele não abre mão. Não quero mudar o nome do estádio, eu quero que no estádio tenha determinadas características, até o patrimônio não entra, a SAF tem separado a parte social, tem isso, mas eu estou dando exemplos. E o próprio perfil, de novo, de investidor, você vai ter, como no mercado financeiro, como em outros mercados, você tem investidores que fazem o que a gente chama lá de turnaround, pega uma empresa lá que está mais ou menos quebrada, faz uma política agressiva, muito agressiva, limba, para vender logo em seguida. Claro, claro. E ele não está pensando em ficar 10 anos, 20 anos, há outros que não, são investidores de longo prazo, vão querer ficar 20, 30, 40, 50 anos. Então, assim, Leandro, eu acho que essa preocupação, que é uma preocupação válida, o que os torcedores, como o Colorado que eu quero, eu quero um clube que mantenha as suas tradições, que mantenha a sua história e que tenha mais chances de ganhar mais títulos. pode ser protagonista, né? Pode ser protagonista. Pode ser protagonista. Então, eu acho que isso, só que isso exige, exige capacidade profissional, capacidade de agência, de você realmente prospectar um leque amplo, possibilitar o que você quer e possibilitar isso. E não ficar esperando uma ou duas oportunidades baterem a sua porta que não necessariamente vão ser as melhores para o clube. Lá na, enfim, 2011, 2010, 2011, mas efetivamente 2011 mesmo, o presidente Joven Luiz criou o comitê de expertos, expertos com X, expertos no tema de obras também, sobretudo, lembra bem, para discutir a questão da reforma do Beira Rio. E aqui, lógico, creio que foi fundamental para tomar uma decisão, tomar uma boa decisão para o clube. tu crês que nesse momento também, ou talvez não exatamente agora, mas daqui a uns meses, daqui a uns um ano, o clube, não determinada gestão, mas o clube, a instituição, pudesse ter, ou seria importante criar um comitê de expertos também para debater esse tema, para começar a pensar esse tema? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental, eu acho que é preciso uma combinação de comitê em representantes do próprio pensamento diverso, político, que existe no clube, esse é o primeiro ponto, o clube tem um conselho concorrente, as mais diferentes, isso vai ter que ser contemplado, então tem uma representatividade e algum fórum que precisa politicamente para essas coisas, seja lá qual for o modelo do SAF, para ser aprovado, tem que passar a ser aprovado no conselho do clube. E ao mesmo tempo, eu acho que é preciso ter um comitê de gente que entenda sobre o assunto, e isso é um tema profissional, muito profissional, precisa ter gente que entende de finanças, de mercado, e eu acho que mais, precisa uma certa, claro, sempre tem um trade-off, tem uma relação de troca entre querer ser muito diligente e muito rápido, e um tempo que é necessário de amadurecimento da melhor decisão. E tem que ter um equilíbrio nisso, mas não pode, eu não sei se o Inter vai ter todo esse tempo só de amadurecimento, ele precisa, eu acho, se movimentar rápido para entender com mais profundidade o que está acontecendo. O que eu acho que vai acontecer é que, eu tenho falado sobre isso, essas duas oportunidades, o Liga mais SAF, vão abrir uma boca de diferenças grandes de capacidade do desenvolvimento entre os clubes. E eu acho que isso tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado no sentido de que o clube precisa ser relativamente rápido, proativo, para não deixar que os melhores investidores ou os melhores fiquem fora do radar do clube, fiquem fora do radar. Agora, respondendo objetivamente, sim, eu acho que isso é muito importante e eu não sei se deveria esperar tanto tempo assim, eu acho que isso teria que começar logo, porque vários clubes estão fazendo isso. A gente está vendo aí, enfim, investidores norte-americanos e o grupo do Ronaldo, que é muito forte também, tu achas que o mercado brasileiro, a maioria, ou quase todos os clubes virando o SAF, é um mercado mais propenso aos norte-americanos, aos europeus, aos chineses, pelo que tu conheces do mercado, o que tu vislumbra hoje? Eu acho que tem interesses de todos os potenciais investidores, mas principalmente, eu diria, de quem já investe nas principais ligas da Europa e na MLS. E aí, a gente tem uma diversidade de investidores. A gente tem investidores... Temos o Oriente Médio também, temos um mundo no ar, em shapes, enfim, tem muito investidores do Oriente Médio nas ligas europeias, como na própria Premier League, tem investidores da própria Europa nessas ligas e tem muitos investidores americanos. Nos Estados Unidos tem crescido muitos fundos, fundos institucionais, o que a gente chama de family offices, que são... Na NFL, sobretudo, é assim, os donos do futebol americano realmente são as famílias, são famílias, algo assim, que vai passando de pai para filho, às vezes. E eu acho que esse é um grande potencial que se tem, que são grandes fundadores de grandes empresas, área de tecnologia, que tem muito recurso e que gostam de investir em esporte, inclusive por uma questão de imagem, reputacional. De status, de status também, sobretudo lá é status. Isso. O sucedor de uma franquia é status. Para aí que agora... Não, não tem problema. Eu vou ter que me... Não, pode deixar. Pode deixar. Não, não tem problema. Aqui é um programa que é pet-friendly, a gente gosta dos animais, gosta sobretudo dos cachorrinhos e dos gatos, afinal de contas, Oliver, o gato... Desculpa, o meu estava aqui e chegou na hora do jantar dele. Não tem problema. Não, está certo. Está certo ele. Está certo ele. Tem que reivindicar. Mas hoje eu ia te comentar outra questão. Mais duas questões só para a gente ir encerrando o programa e te agradecendo a gentileza, porque eu acho que o didático que a gente ainda vai falar muito sobre isso, para até mesmo aprender sobre isso, porque vai ser uma novidade no nosso futebol. Um grupo de conselheiros do Inter já, assim, muito por alto, fez uma... Chegou a uma soma do que que seria, o que que valeria o clube, né? Somando elenco, somando, enfim, patrimônio, somando todo o clube em si. E chegaram a uma cifra de um bilhão e meio de reais. Algo muito... Não é nada oficial, é algo que eles começaram a botar no papel um grupo de conselheiros interessados no tema, né? E chegaram a um número de um bilhão e meio. Eu sigo a precipitada até te perguntar isso, a gente não combinou nada, né? Não quero te pegar de surpresa também, mas o que que tu acha dessa cifra? O que que te parece essa cifra? Eu acho que é muito precipitado, assim, primeiro não vi o trabalho, certamente eu acho que teve bastante dedicação e deve ter tido métricas e uma metodologia que deve ter chegado lá alguma coisa como o patrimônio líquido do clube, olha para receitas e olha para os preços das transações recentes para ter uma proxy que a gente diz, não uma proximidade para fazer esse caldo. Isso é como se faz em qualquer mercado, quando uma empresa vai ser vendida no mercado financeiro, se tem diferentes métricas de valoração do ativo, só que aí é o que eu começo e uma delas é o que a gente chama do PL, né? É o preço-lucro, quer dizer, você pega lá o quanto que uma empresa está gerando de resultado, multiplica por um determinado valor, seis vezes, sete vezes, dez vezes, que depende do quê? Muitas vezes depende do setor. Você vai numa empresa, por exemplo, de tecnologia, que muitas vezes até está dando prejuízo ou um lucro muito pequeno e ela vale várias vezes aquilo porque todo mundo acha que ela vai crescer muito. Por outro lado, você pega o setor tradicional, petróleo, óleo, gás, e que acham que o limite de crescimento está dado e ela vale uma vez, duas vezes, três vezes. E aí depende se é pelo patrimônio, se é pela receita, então a métrica pode ser muito diferente. O que eu acho que é relativamente cedo para fazer isso? Porque se tem, primeiro o seguinte, sempre que você vai olhar uma empresa, alguém que já trabalhou no mercado sabe que assim, vai, por exemplo, vender uma empresa, ninguém vende uma empresa sem trabalhar fundamentos dessa empresa, um modelo de negócio dessa empresa, que ela possa valer mais, que ela se mostre para os investidores de uma melhor forma, que ela vai crescer mais, que ela tenha um resultado, porque senão ela fica muito depreciada na venda. Então, o primeiro momento é isso que é importante. Segundo é que tipo de investidor também pode pagar mais ou menos e por quê. Então, o que eu acho que está sendo feito é olhando um pouco os ativos que o clube tem, o tamanho atual hoje do clube e as transações recentes que envolveram Cruzeiro, Vasco, Botafogo, e aí você faz uma aproximação. Mas eu acho que isso ainda é muito incipiente. Tanto do lado daquilo que o clube quer, aquilo que o clube pode mostrar que vale e sempre tem espaço para se trabalhar isso. E de um outro lado, um universo mais amplo de potenciais investidores de que não apenas só essas transações que tiveram agora. Sem querer bancar a mãe de Ná, os futurologistas aqui, mas já que a gente estava comentando daquele, tu comentou até esse gesto dos clubes que talvez fiquem achatados no meio de tabela. E hoje, economicamente, o Inter, sem dúvida, é meio de tabela, não há como negar, infelizmente, mas é meio de tabela. Te parece que, vendo o quadro total do que começa a acontecer no país, o Inter vai acabar virando SAF? E se sim, em quanto tempo tu imaginas que isso possa acontecer? Então, eu acho que a urgência dos clubes, incluindo o Inter, para algum modelo do tipo SAF, ela vai depender da evolução das discussões que estão ocorrendo sobre a Liga. Por que eu digo isso? Porque a Liga pode injetar recursos nos clubes. E se ela injetar de uma maneira mais rápida e para todos, eu acho que os clubes vão se sentir com mais tempo para fazer essa discussão. Vão se sentir menos pressionados. Se a Liga não avançar e a gente tiver só... Só desculpa, tu achas que a Liga é inevitável, é algo que vai acontecer. Eu estou mais otimista dessa vez do que nas vezes passadas, do que eu tenho visto, escutado, eu acho que os clubes são mais próximos. E aí eu acho assim, o movimento da SAF ajuda a discussão da Liga e a discussão da Liga ajuda a SAF também. Porque evidentemente os investidores vão ter mais interesse se tiver uma Liga. Tem mais autonomia também daqui a pouco para feitar a CBF, né? É, é isso. Vai ser como a gente quer. Agora, se não tiver a Liga, se a Liga travar mais uma vez, aí o que eu acho que vai acontecer é que talvez alguns clubes se sintam mais premidos com pouco tempo. Porque nós vamos ter alguns poucos avançando mais rápido do SAF, entrando muitos recursos, fazendo contratações, montando times, né? E aí uma disparidade maior. E aí os clubes que não fizerem vão ser pressionados a se movimentar. E eu não acho o melhor modelo. Eu acho que tem que ter um tempo mínimo dessa discussão. Então eu acho que depende para responder a tua pergunta, Leandro, se a Liga vai avançar e vai colocar recursos nos clubes. Aí eu acho que esse modelo vai ter uma pressão menor. mas a minha opinião é que será meio inevitável que os clubes na sua maioria, por exemplo, eu acho que o Flamengo talvez possa ser uma exceção. 42 milhões de torcedores, pode ganhar mais tempo. Um bilhão de receitas, pode ganhar mais tempo. Agora, clubes que estão nessa camada intermediária e alguns terem injeção de 100, 200, 300 milhões de reais por ano com outros clubes tendo uma capacidade hoje de investir no mesmo período, 20, 30, 40 milhões, a pressão vai ser muito grande. Cinco anos, mais ou menos? De modelo da SAF ou modelo para os clubes aderirem à SAF? Para de um pouco a discussão começar a ser realmente muito séria e diária e ter um avanço seriado. Eu acho que vai ser mais rápido, Leandro. Eu acho que isso vai ocorrer ao longo desses próximos dois anos. Dois anos, é. Puxa vida, vai ser um processo. Então, é uma onda que vem vindo, então. Vai atropelar todo mundo daqui a pouco. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, assim, olha só, o futebol brasileiro, eu brinco sempre dizendo o seguinte, para pessoas que não conhecem muito futebol, mas que são do mercado e que sabiam e me perguntavam por que você foi para o futebol, por que você saiu do mercado e voltou agora e tal. E eu disse assim, o futebol é algo muito interessante. Você tem qualquer empresa, se a empresa tiver os seus clientes e entregar um produto ruim no final do ano, ela vai estar em sério os problemas. Ela vai perder muitos clientes, vai ser muito difícil buscar esses clientes. O clube de futebol, ele é um clube que tem torcedores apaixonados. Então, você tem lá 10, 5, 10, 20 bilhões de torcedores, você entrega um produto ruim no ano e eles estão lá de novo. Você tem uma chance de novo de entregar esse produto. Claro, ele vai pagar menos, vai criticar, vai ser mais, mas ele está lá toda hora. É só você entregar em algum momento algo bom. E o futebol brasileiro como um todo entrega um produto muito subvalorizado em relação ao que poderia. Eu não digo que nós fossem ficar com todos os nossos craques, mas os melhores jogadores são revelados, a torcida começa a se apaixonar por uma revelação e ele dura seis meses, um ano. Não é que ele vai com 24, 25, 23 anos para a Europa. Ele vai hoje com 18, 19, 20. Ah, sim, sim. Então, assim, se você conseguir melhorar esse produto, ele vai valer muito esse produto, porque o Brasil tem chance de ter uma liga, um campeonato de melhor qualidade e mais competitivo do que muitos da Europa. e aí os investidores vão ter interesse. Então, é um processo contínuo e por que eu estou dizendo isso? Como ele está muito subvalorizado, quando você define algumas regras e a SAF é um modelo de regras que não existia, você atrai muitos investidores. Então, isso eu acho que é uma onda inevitável que acontecerá. E se a gente falha em dois anos, Aude, então o Inter tem eleição presidencial no fim do ano que vem, este vai ser, sem dúvida, o tema central da próxima eleição? Ah, eu acho que pode ser e pode ser até antes, pode ser até lá, porque você pode, a gente tem esses três movimentos, na Cruzeiro, está lá, numa situação difícil, Vasco e Botafogo também, mas eu acho que virão outras iniciativas e à medida que alguns clubes olhem outros, começando a fazer investimentos, trazendo jogadores que antes não traziam, tendo melhores times, quem não fizer vai ser muito pressionado. Então, vai ter que saber justificar por que que não está fazendo, e pode ter justificativa e pode ser muito boa, mas esse tema eu acho que vem, na minha opinião, mesmo antes das eleições. Perfeito, Aude Cunha, muito obrigado pela presença, acho que foi esclarecedor, didático, e se o amigo puder, que volte ao programa aqui, porque é sempre uma aula, é sempre necessário te ouvir, ainda mais nesse momento de mudanças profundas no futebol brasileiro. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Leandro, a oportunidade, vai ser sempre um prazer poder estar conversando aqui contigo. Muito obrigado, Velho, muito obrigado mesmo, de coração. Se precisar, por favor, te peço de novo a gentileza de voltar aqui, tá? A vontade, só me ligar. Um abração. Muito obrigado, boa sorte. Tchau, tchau. Muito obrigado.